Fala galera, tá começando mais um vídeo, então roda a vinheta! Tá começando o bazuco, quem manda é você! Foi mal, foi mal, pegadinha, pegadinha! Eu tô com a mochila cheia de craque, eu queria vender. Já vai deixando o like aqui embaixo, ó, pra fortalecer o canal. Olha quem tá aqui de novo! Todo mundo te vendo ali agora, dá um tchauzinho. Só dando um beijo pro povo. O que foi? Isso aqui é pra deixar o like, né? Como vocês gostaram muito do outro vídeo que ela apareceu, então tá ela de volta, manda um beijo pros teus seguidores. Dá tchau ao povo agora, tchau! É tchau, não é beijo não, dá tchau! Dá tchau ao povo que tu vai embora agora, tchau! Vamos pros desafios de hoje. Pede informação pra uma pessoa sem olhar no rosto dela. Salve, Micael! Moça, boa tarde, tudo bom? Como é que eu faço pra chegar no terminal da P15? Poxa, filho, tu sai aqui, meu irmão. Ué! Tu tá olhando pra mim ou tá olhando pra cima? Hã? Tá olhando pra mim ou lá pra cima? Como é que eu vou te dizer? Mas pode dizer, pode dizer. Ali, ó. Tu sai naquele portão, né? Sim. Na frente. Aí vem pra cá e ali sai, ó. No caso eu vou pra lá e dou o retorno. É, é. Não. Então, qual ônibus? Tu pega qualquer um geladinho aí e passa lá. Um geladinho? Sim, qualquer um. Qual é o geladinho? Abreu e Lima, é... Geladinho, o nome do ônibus é geladinho? Não, a BRT. Ah, a BRT, né? É, tu pega qualquer um. Pronto. No caso eu vou pra integração de Paulista. Não, de... É, é. Ah lá. Aí pega qualquer um BRT que passa lá. Qualquer um, vai pra lá então. Qualquer um. Ah, beleza. Obrigado, viu? Nada, meu amor. Tchau. Obrigado, viu? Nada, nada. Amiga, tudo bom? Como é que eu faço pra chegar aqui no terminal da P15? Eita, pra lá. Pra lá? Não, pra lá. Voltando. Ah, pra lá. Pra atrás de mim. Sim. Aí como é que eu faço pra chegar lá? Eita. Tu pega um ônibus aqui, né? Você tá gravando um pedaço, né? Sim. Aí pode pegar o BRT, ele vai pra lá. E tu pergunta qual o BRT que passa na integração do P15, hein? No caso o nome do ônibus é qual? Só o ônibus que eu não sei. Mas tu pergunta. Mas no caso eu pego pra lá da integração de Paulista e vou pra P15. É, aí tu pergunta lá qual o BRT que passa na integração da P15. Aí eles vão te direcionar e tu pega. Ah, tranquilo. Tá bom. Obrigado, viu? Nada. Obrigado. Vai na praia e pega as barrinhas de quem tá jogando bola e sai correndo. Eu fiz melhor. Vejam aí o vídeo. Eu estou sentindo uma treta. Ó a pedra, ó a pedra. Porra é isso aqui, meu irmão. Sujando a praia, porra. Sujando a praia, porra. Sujando a praia, porra. E aí, porra. Foi mal aí, porra. É uma pegadinha. A gente tá gravando ali, ó, porra. Ali, olha. Dá um chocinho ali, ó. Porra, mas a gente tá gravando ali, ó. Desculpa aí, velho. Desculpa aí, velho. É uma... O que tá acontecendo aqui? Que loucura. Que coisa absurda. E a última que várias pessoas me mandaram é essa. Como ninguém nunca fez aí no YouTube, eu vim trazer pra vocês. Vai no mercado, compra um biscoito de um real e pede pra parcelar em três vezes no cartão. Muita gente tava me pedindo isso. Como essa aqui, ó. Gerson, vai na papelaria, compra uma caneta de um real e pede pra parcelar em cinco vezes no cartão. A mesma coisa. Enfim, eu fui no mercado, fui comprar um biscoito. Vamos ver no que deu. Só vou levar o biscoito mesmo. Só, passa aí pra mim. 1,30. Quanto? 1,30. 1,30. É. Aguarda, velho. Diga, velho. Não, só o biscoito mesmo. Só o biscoito mesmo. Passa aí. Bota, tu passa em cinco vezes aí no cartão. Não, é crédito? Cartão de crédito? É, cartão de crédito cinco vezes. Não, passa não. É, ou em 30 fica quanto? Cinco vezes? 25 centavos, 30? É, não, mas não passa não. Não passa não o quê? É, crédito nesse valor. Não passa crédito nesse valor? Não passa quanto? Crédito só a partir de cinco reais só. Pô, mas... Pô, mas... Pô, eu quero... Hã? Não passa não. Ah, nem se falar com ele... Tem rosto de débito, não é, não tá aqui não. Tá não? Já mata o gerente não, não tem como não. Não tem gerente não, só os donos mesmo. Ah. Ele já é... Não, passa aí o dele logo, então. Passa aí, pode passar o dele. Não, tá de boa, relaxa, pô. Vai passando aí. Que eu quero dividir em cinco vezes, tá ligado o biscoito, pô. E eu tô esperando que não conta. Mas agora, como é que eu fico? Não tem dinheiro não, mas... Pô, não, eu tenho cartão, eu quero dividir. Tem cartão de crédito não? Sim, aí, como é que eu faço agora? Vou ficar com fome? Você compra outra coisa, aí... Não, relaxa, pô, tá de boa. Tranquilo, valeu, obrigado. Como é? Você compra outra coisa, vai dar cinco reais. Não, pô, passa aí na maquineta, pô. Ninguém vai ver, ninguém vai ver, não, pô. Não, mas você não, ele sempre confere o... Como é que eu vou ficar com fome, é? O cartão todo... E eu vou ficar com fome, é? Não, você compra outra coisa. Não, não, eu quero pagar. Mas tu não quer receber? Não, eu quero receber, mas esse valor não passa, pô. Sim, e agora? Como é que eu fico? Ou você compra outra coisa, você deixa o biscoito e vai embora. Não, mas eu quero pagar, eu vou ter que levar o biscoito sem pagar, é? Não, levar sem pagar você não vai levar, não. Por quê? Eu compro outra coisa, então pega e vai embora. Não, mas eu quero pagar. Não, então. Ó, tá atrapalhando a fila aí, meu filho, ó. Seca, como é que eu faço? Vou pegar outra coisa, então, deixa o biscoito e vai embora. Não, eu quero levar o biscoito. Passa aí cinco vezes no cartão. Eu não passo nem no cartão de crédito, pô. Então, não, então eu vou levar o biscoito, eu vou levar. Não, vai deixar aí, pô. Eu vou levar o biscoito. Tu não quer passar? Vai pagar o biscoito sem pagar, tá certo? Tu não quer passar? Não. Eu tô aqui no caixa pra passar, pô. Isso é um absurdo, pô. Como é? Resolve isso aí numa boa. Resolveu numa boa, eu quero passar cinco vezes no cartão. Ele não quer, pô, não pode. Mas tem que passar, pô. Não tem que passar, não. É um estabelecimento, pô. Ele passa, tem um direito dele. É um direito seu, eu não queria. Aí você faz o quê? Deixa o biscoito, compra outro canto, passa o cartãozinho dez vezes, cinquenta vezes. Aí vai que é um problema aqui. Sem necessidade, eu acho. É porque é um estabelecimento, tem que ir. Você não quer passar. Você vai pegar o que ela passar? Nem pode levar o biscoito, porque aí você tá infringindo a lei. Mas se tem um estabelecimento, tá propício à venda, né? Sim, mas não quer, pô. Mas não tem o direito de querer, não. Relaxa aí, pô. Eu acho que ela se tirou. É um absurdo, pô. Eu vou botar um processo nesse mercadinho aqui. Aí eu fiquei assim, sem entender. Eu podia ser que ele tivesse algum problema, tudo bem, né? Aí eu fiquei observando, eu digo, eu não entendi. Enfim, esses foram os vídeos de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o likezinho aqui embaixo pra fortalecer o canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo e falou!